Esse é o primeiro final de semana de estreia de Besouro Azul, mas será que ele conseguiu ir bem nas bilheterias? Será que ele ficou em primeiro lugar e conseguiu desbancar Barbie e Oppenheimer? Vamos conferir então o top 10 de bilheterias deste final de semana nos Estados Unidos e é claro, vamos conferir como essas super estreias estão performando no mundo inteiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal agora mesmo que será bem legal ter você conosco e deixe seu like no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Besouro Azul já vem com uma promessa de que será uma derrota. As expectativas para esse filme era que ele varia em seu primeiro final de semana aproximadamente 13 a 17 milhões. Ele fez um pouco mais do que isso, como a gente vai ver daqui a pouco. E Barbie e Oppenheimer, que são as grandes estreias deste ano, estão indo muito bem no ranking. Então vamos olhar aqui o top 10 deste final de semana. Em primeiro lugar então ficou Besouro Azul fazendo 25.4 milhões de dólares. Conseguiu tirar o pódio de Barbie. Barbie ficou em segundo com 21.5 milhões de dólares, teve uma queda de 36% em comparação ao final de semana passado. E olha que foi por pouco que Besouro Azul ficou na frente, com uma diferença de aproximadamente 4 milhões de dólares. Foi bem sofrido para o nosso querido Besouro Azul. Em terceiro lugar ficou Oppenheimer com 10.6 milhões de dólares, também está no seu quinto final de semana. Em quinto lugar uma outra estreia que é ruim para cachorro, fazendo 8.3 milhões de dólares. Em sexto lugar Mega Tubarão 2, com 6.7 milhões de dólares, que está caindo bastante, Mega Tubarão 2, não fez tanto sucesso. Sétimo lugar Talk To Me, com 3.1 milhões de dólares. Oitavo lugar Mansão Assombrada, com 3 milhões. Nono lugar Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, com 2.7 milhões. E fechando aí o nosso top 10, A Última Viagem de Demeter, que é o filme novo do Drácula, com 2.5 milhões de dólares em seu segundo final de semana. Também teve uma queda absurda de 62%. Então esse foi o nosso top 10. Vamos dar uma olhada aqui como Besouro Azul performou no restante do mundo. Besouro Azul então na bilheteria internacional fez aproximadamente 18 milhões de dólares. Lembrando que como é a bilheteria internacional, demora um pouquinho para chegar aos números atualizados, porque precisa fazer a conversão para dólar. Tem alguns países que demoram um pouquinho para entregar esses números. Então, até o momento está com 18 milhões de dólares na bilheteria internacional. E somando, a bilheteria doméstica internacional está com 43.4 milhões de dólares. As especulações eram de 13 a 17 milhões. Ele conseguiu fazer 25.4 no primeiro final de semana. Mesmo assim, o filme está muito abaixo do que ele precisaria para conseguir suprir o seu custo de produção, que foi de 120 milhões de dólares aproximadamente, mais o marketing. Então, é um filme que vai ter muita dificuldade de se pagar e provavelmente vai ser mais um fracasso da DC, infelizmente. Eu gosto dos filmes da DC, eu gosto dos personagens, eu gosto da Marvel, eu gosto da DC. E é muito triste que ver que essas coisas estão acontecendo, que eles resolveram lançar todos esses filmes de qualquer jeito, não promovendo do jeito que merece. Eu acho isso bem desrespeitoso, principalmente com os profissionais envolvidos nesses filmes, porque são pessoas que dedicaram muito tempo, dedicaram o seu talento, deixaram de trabalhar em outros projetos para se dedicar nesses projetos que a DC está lançando. E eles não estão dando importância nenhuma, já que vai ser tudo rebutado mesmo, nas mãos do James Gunn. Eles não estão ligando, estão lançando de qualquer jeito. Em comparação, Barbie é um sucesso extraordinário. Barbie está com 1 bilhão e 227 milhões até o momento. Uma bilheteria extraordinária. É um filme que provavelmente vai ultrapassar a grande bilheteria desse ano, que foi Super Mario Bros. Fazendo um comparativo com Super Mario Bros., a gente consegue ter uma noção de que esse filme está à frente de Super Mario Bros. Então, aqui ó, no seu quinto final de semana, Barbie está com 567 milhões nos Estados Unidos, enquanto Super Mario Bros., em seu quinto final de semana, estava com 518 milhões. Ou seja, se Barbie continuar nesse ritmo, faturando desta forma, vai conseguir ultrapassar a bilheteria de Super Mario Bros., que fechou em 1 bilhão e 357 milhões. Um grande sucesso e Barbie está indo para o mesmo caminho. Então, uma ótima bilheteria. Ninguém está nem preocupado com Barbie, agora é só sucesso. E a nossa outra grande estreia também, que é o Penheimer, também está colhendo ótimos frutos de bilheteria. Está com 717 milhões de dólares. Uma ótima bilheteria. É esse número aqui, que Missão Impossível deveria estar fazendo também. Só que, infelizmente, não é o caso, porque Missão Impossível foi um filme esquecido no churrasco e está com 541 milhões de dólares. Uma pena, porque é um filmaço que merecia ter uma bilheteria maior, só que a compreensão foi bem forte com esses dois grandes filmes, que foi Barbie e Oppenheimer. Lembrando que Missão Impossível teve um custo de produção de 290 milhões. Ou seja, é um filme que, se a gente for contar marketing e todas essas outras questões que envolvem o financeiro para você lançar um filme, ele ainda está dando prejuízo, embora 541 milhões seja muita grana. Então é isso, né? Besouro Azul conseguiu ficar em primeiro lugar nesse final de semana, mas a gente sabe que ele vai ter muita dificuldade para se manter em primeiro. E também no próximo final de semana, nós teremos a grande estreia de Gran Turismo, que é um filme que vai pegar todas as salas, principalmente as salas especiais, né? Que são sala Dolby, sala IMAX, todas essas salas aí, né? 3D, tudo que for mais caro, esse filme vai pegar, porque é um filme que foi feito também para ser assistido nessas salas aí gigantescas e vai tirar também bastante sala de Besouro Azul. Então vamos ver como que ele vai sair no próximo final de semana. E eu quero saber de vocês, vocês já assistiram o Besouro Azul? Vocês gostaram do filme? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse final de gestão aí da DC, né? Vocês acham que isso vai prejudicar a marca da DC como um todo? Conta tudo aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês, que também gosta de filmes de super-herói. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!